O tema do dia é Somos Todas Marias. As principais mulheres na vida de Jesus foram Marias. E hoje eu vou falar de três mulheres, duas são Maria e uma, a gente não sabe o nome ao certo. Mas o Espírito do Senhor me dirigiu para que falasse dela. Somos Todas Marias, mulheres que desejam ter a Jesus como prioridade na sua vida. E mulheres que querem ser participantes da vida de Jesus, da sua obra e do seu reino na terra. Amém? Mas essa palavra não estende só as mulheres. Vou me referir especialmente a elas algumas vezes. Mas essa palavra é para todo aquele que tenha Jesus como Senhor na sua vida. E quer que ele seja centro e prioridade. Amém? Uma coisa que essas mulheres nos ensinam, e eu quero abordar nesta manhã, é sobre adoração. Mulheres que tiveram uma vida de adoração extravagante. Uma adoração extrema. Atitudes que as colocaram diante do Senhor de maneira favorável, de maneira que tocaram o coração do Senhor Jesus. Diferentemente, né? De todas as pessoas que conviveram com ele. Jesus, ele ensinou sobre a verdadeira adoração. O texto clássico que Jesus teve a oportunidade de explanar sobre a adoração foi para uma mulher. A mulher samaritana. Jesus, quando ele estava caminhando e passou pela Samaria, ele parou diante de um poço de água e ficou ali esperando enquanto seus discípulos foram até a cidade para arrumar alimentos. E quando ele estava ali assentado, uma mulher apareceu por volta da meio-dia e começou a puxar a água do poço. E Jesus começa a falar com ela e pede para que ela lhe dê água. E ela estranha muito, porque não era costume naquela época homens puxarem conversa, conversarem com mulheres. Muito menos um judeu, e ela percebeu que ele era judeu, conversar com uma samaritana. E aí eles começam um diálogo e ela fica assim espantada que ele conversa com ela, mas ele diz, olha, você me dê água, porque a água que eu posso te dar não é como essa que você vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar é uma água que vai tirar a sua sede para sempre, eternamente. Ele estava falando da salvação que ele poderia proporcionar àquela mulher, mitigando a sua sede espiritual, emocional e física. Amém? Mas naquele momento, ele começa também a revelar sobre a vida dela. E fala sobre os cinco maridos que ela já tinha tido, estava no quinto. E ela se espanta da palavra de conhecimento que ele tem a seu respeito e fala, olha, eu vejo que tu és profeta. E começa a falar com ele. E esse texto que fala da verdadeira adoração está lá em João 4, 19 a 24, eu vou ler para vocês. Então, ela diz para Jesus, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, no monte Gerizim. Vós, entretanto, diz que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Jesus disse que a verdadeira adoração, ela acontece no espírito e com o coração verdadeiro. Os verdadeiros adoradores que Deus procura, é aquele que adora em espírito e em verdade. Até então, qual era a forma de adoração? Era a forma de ritos, haviam ritos de sacrifícios. As pessoas, as famílias traziam animais, traziam oferta de cereais ao templo em Jerusalém e sacrificavam. Entregavam ao Senhor como oferta, e essa era a forma máxima de adoração. Havia um lugar estabelecido, Jerusalém e o templo. E toda a nação deveria, pelo menos três vezes por ano, se apresentar em adoração com essas ofertas. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte, olha, não é nem neste monte, Jerizim, que os samaritanos adoram, e nem em Jerusalém. Esta é a hora em que a adoração acontecerá, não somente num local específico, mas qualquer lugar se pode adorar, quando se prostra e adora em espírito e em verdade. Amém? Então, o local não era mais pré-estabelecido, não é? E nem o rito era estabelecido, mas não haveria mais local, nem maneiras específicas de se adorar, mas a adoração seria uma adoração do interior. Essa foi a verdade que Jesus ensinou àquela mulher. A verdadeira adoração que Ele espera de cada um de nós. E eu, pensando na adoração que Jesus espera de nós, eu procurei ver nessas mulheres a forma extravagante com que elas captaram a essência da adoração. Não mais o rito, mas a essência da adoração e adoraram a Jesus. A primeira mulher que eu quero citar, que adorou Jesus de forma extravagante, foi Maria Madalena. Maria Madalena se destacou entre muitas mulheres que viveram no tempo de Jesus, porque ela adorou a Jesus com sua assistência. Maria Madalena adorou a Jesus com seu serviço. Quem foi Maria Madalena? Em Lucas 8, 1 a 3, relata a sua história e diz assim, fala assim, as mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os doze que iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Jesus, quando ele começa o seu ministério, tem um momento que ele vai para a Galileia e lá ele fica um grande tempo ministrando, entrando de cidade em cidade. E é neste momento que ele conhece Maria Madalena. E a partir daí, aqui a palavra de Deus diz que ela foi liberta de sete demônios. Era uma mulher que sofria de opressão demoníaca. Não se sabe a maneira que se manifestava, mas ela sofria daquela opressão. E Jesus a libertou daquela opressão. E a partir daquele momento, Maria Madalena seguiu a Jesus, de cidade em cidade, e lhe prestava serviços. Aqui a palavra de Deus não relata bem o que era esse serviço, mas provavelmente, quando chegava em algum local, ajudava as instalações, fazia as refeições. E aqui também cita o nome de algumas outras mulheres, que uma foi a mulher do procurador de Herodes, Joana, e Suzana, cita Suzana pelo nome. E essas mulheres sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. A única vez que cita alguém que sustentou a Jesus financeiramente, fala de mulheres. Mulheres que foram salvas por Jesus, foram resgatadas de Jesus, de opressões, de enfermidades. Essas mulheres passaram a se dedicar e acompanhar a Jesus com serviços, com doações. Provavelmente a mulher que era a esposa do procurador de Herodes, tinha condições financeiras e dava dinheiro para que eles pudessem viajar, ter alimentos, ter vestimentos. Então, essas mulheres ajudaram Jesus e lhes prestaram assistência com seus bens. Amém? Maria Madalena passou a acompanhar Jesus. Muitas vezes em filmes que passa a vida de Jesus, a gente percebe que tem os discípulos e poucas vezes mostram, alguns filmes só, as mulheres que acompanhavam. Mas Jesus não era só acompanhado dos seus doze discípulos, não. Havia um grupo de mulheres que acompanharam Jesus. Amém? E Maria Madalena foi uma dessas. Maria Madalena estava presente na morte de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, vocês lembram o que aconteceu com os discípulos? Quando ele foi preso, muitos deles ficaram atemorizados, com medo de serem presos. E ó, escapuliram, fugiram. Com exceção de João que ficou ali, nenhum outro é citado dos seus discípulos. No entanto, Maria Madalena ficou presente. Lá em Mateus 27, 55 a 56, relata isso. Que estavam ali muitas mulheres na crucificação, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Naquele momento, quando um líder está no auge, quando ele é exaltado, como Jesus que foi fazendo as suas obras milagrosas, aonde chegavam, causavam alvoroço, todo mundo queria conhecer Jesus, ele era o grande cara da época. O que fazia sucesso, era fácil ser seguidor de Jesus, mas quando Jesus se entregou, quando um líder passa por momentos de aflição, aí é que ele conhece os seus verdadeiros seguidores. Porque os verdadeiros seguidores ficam ali, de prontidão, na hora boa e na hora ruim. E Maria Madalena ficou ali. Para uma mulher ver esse tipo de cena, devia ser algo muito traumático. Porque os homens eram presos, nus, e era grande o sofrimento. Para vocês terem uma ideia, Jesus que era um jovem de 33 anos, com plena saúde, em 15 horas, ele passou de plena saúde à morte. De tão intenso que foi o seu sofrimento. Mas Maria Madalena, a sua devoção em servir a Jesus, fez com que ela ficasse naquela hora de dor. E ao longe, ela observou e acompanhou, e provavelmente sentiu a dor, chorou intensamente, porque o seu mestre, o seu querido, o seu salvador e o seu libertador, estava sofrendo. Amém? Maria Madalena também estava presente na ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, vocês imaginam, o grande líder que todo mundo esperasse que assumisse o reinado em Jerusalém, é morto, uma morte humilhante, uma morte de condenação, é enterrado, ela estava no sepultamento de Jesus. E no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, quem estava lá? Na primeira hora, as primeiras horas do dia, na segunda-feira. Quem estavam lá? as mulheres, entre elas, Maria Madalena. No fim dar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, foram ver o sepulcro, e eis que um grande terremoto, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, desceu do céu. Aí o anjo rola a pedra, e elas veem que Jesus não está mais ali. E o anjo fala com elas. E o anjo diz assim, o mestre que vocês procuram, já não está mais aqui. E elas então ficam cheias de grande espanto e alegria, mas depois, Jesus aparece a elas, e diz assim, e retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Eu achei isso tão lindo, porque os anjos já tinham dado a notícia, no entanto, Jesus aparece a elas. O cuidado que Jesus teve àquelas mulheres. A notícia já tinha sido dada. Elas já tinham visto que Jesus não estava mais lá, mas Jesus se apresenta. Pela primeira vez, ressurreto às mulheres. porque ele amava as mulheres. E ele entendia, e ele recebia a adoração daquelas mulheres, de forma extravagantemente, dedicando a sua vida por completo, para buscá-lo. E naquele momento, Jesus se apresenta a ela, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Já pensou que coisa linda? Quando elas viram que Jesus não era morto, que Jesus era vivo, estava vivo, ressurreto, a primeira coisa que elas fizeram, foi se jogar aos pés de Jesus em adoração. E Jesus fala com elas e pede para que elas possam estar indo, anunciando aos discípulos, para que eles fossem encontrar a Jesus na Galileia. Mas uma imagem que eu coloquei na projeção de todos esses textos, foi uma mulher aos pés de um homem. Porque todas essas mulheres que eu vou citar aqui, foram mulheres que ao encontrarem com Jesus, e demonstrarem a sua devoção, estavam aos pés de Jesus. E essa figura é muito marcante. Por isso eu quero que você, a gente vai fazer aqui uma dinâmica, para que você entenda o que significa estar aos pés de alguém. Hoje a gente não tem hábito de lavar aos pés uns dos outros, não é? Mas naquele tempo era um costume, quando se recebia um visitante, lavar os pés dos visitantes. E quem fazia isso eram os empregados da casa. Porque era uma tarefa humilhante, se abaixar ali e lavar o pé de alguém. Eles andavam, as caminhadas em estradas de chão, andavam com sandálios, os pés chegavam empoeirados, muitas vezes machucados, sujos, quentes. E a primeira coisa que a gente faz para aliviar o calor é lavar os pés. Eu lavo muito os pés. E as pessoas que eram recebidas, os convidados, tinham seus pés lavados. Então essa era uma forma de cuidado, de honra que se dava a alguém. Era o quê? Estar aos pés para lavá-lo. E ao mesmo tempo demonstra o quê? Entrega, rendição. Porque não é fácil estar aos pés de alguém. Tarefa de servos, se humilhar e declarar que a pessoa que está lavando, com esse ato de estar aos pés, em humilhação, em prostração, servindo aquela pessoa. No caso aqui, as mulheres servindo a Jesus. Amém? Eu gostaria... A mulher que está do lado do marido não vai ter nenhuma dificuldade de fazer isso. Se você não está com o seu marido, mas com uma amiga, você também não vai ter dificuldade de fazer isso. Mas o que eu gostaria que você fizesse? Que você focasse no pé da pessoa do seu lado? E mesmo que você não se debruce, mas debruce um pouco com o seu corpo e toque o pé da pessoa. Mas não faz rápido, não. Faz aquelas coisas cerimoniosas. É muito impactante esse gesto, não é? Você estar aos pés de alguém. Meus queridos, essa é uma posição que eu não sei se existem pessoas aqui que se imaginam nessa posição. Mas por muitos anos da minha vida, eu sempre, quando eu começava a orar, eu via essa posição. Eu me imaginava nessa posição. Só que diferentemente, eu me imaginava aos pés de Jesus e Ele sentado e eu reclinava a cabeça sobre as suas pernas. Essa era a posição que, por muitos anos na minha vida, eu me imaginei quando eu começava a orar. E essa é a posição que nós temos que fazer um exercício de nos imaginar. Porque Maria Madalena, aquela que se dedicou em servir a Jesus todo o tempo que Ele estava aqui e depois também, porque ela estava presente, quando Jesus aparece novamente ressurreto aos discípulos, lá está Maria Madalena. Provavelmente, ela teve uma vida de dedicação e serviço a Deus. Amém? E é isso que Deus espera de nós, mulheres. Adorar é servir. Em Deuteronômio 11, 13, quando Deus dá muitas instruções ao Seu povo, que havia libertado do Egito e queria estabelecer no povo de Israel o Seu povo, portanto, aquele povo deveria adorar o Seu Deus. Quando Ele fala de adoração, lá em Deuteronômio 11, 13, Ele diz assim, se diligentemente obedecer-lhes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o coração e de toda a alma. Deus está dizendo, se vocês obedeceram aos meus mandamentos, se me servirem de coração, de alma, se dedicando a mim, vocês serão o meu povo, eu serei o Seu Deus e vocês terão todas as bênçãos e recompensas da minha parte. Amém? Mulheres de Deus, homens do Senhor, sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor com alegria, sirvam ao Senhor com extravagância, com intensidade, não dê o segundo lugar ou o terceiro, priorize ao Senhor e a sua obra. se você é uma mulher que trabalha, não dê ao seu trabalho e a sua carreira o primeiro lugar, dê ao Senhor o seu primeiro lugar. Deus vai usar o seu trabalho e a sua carreira para que Ele seja honrado através da sua vida. Faça com excelência porque Ele será honrado através disso, mas o seu tempo, a sua dedicação, você tem que parar e ter momentos de olhar para Deus, conhecer a sua palavra, se relacionar, ter intimidade para que quando Ele se apresentar, você possa de maneira livre, espontânea, jogar aos seus pés em rendição. Amém? Glória a Deus! Deus pode contar com você? Amém? É necessário priorizar a Deus e cumprir a sua vontade. Você, mulher de Deus, homem de Deus, invoque ao Senhor Deus na sua família, honre a Deus através da sua família, invoque ao Senhor na sua casa, reúna os seus filhos, tenha amor à palavra, leia a palavra, comunique isso aos seus filhos. Amém? Eu citei aqui um exemplo de uma mulher que quando eu ouvi a sua história muito me impressionou. Ela se chama Fanny Crosby. Ela nasceu em 1820 no estado de Nova Iorque e viveu 94 anos. Essa mulher escreveu inúmeros hinos conhecidos, tradicionais entre nós. Eu trouxe até que o cantor cristão porque eu sou batista de carteirinha. Já nasci na igreja batista, então eu conheço o cantor cristão. E ela tem muitos hinos de composição dela no cantor cristão, hinos maravilhosos. Mas eu quero contar um pouco da história dessa mulher que vai nos incentivar a verdadeira adoração e entrega. Ela perdeu a visão com seis semanas de idade. Ela teve uma infecção, o médico da cidade estava viajando, um outro substituto deu um tratamento que era cometer um erro médico e ela ficou cega. Pediu para que a mãe dela fizesse plasmas de mostarda quente e ela ficou cega. Aquele médico teve que fugir da cidade de tanto foi a revolta dos moradores da cidade por causa desse erro. e ela então fica cega. Aos cinco anos depois da morte do seu pai, os habitantes daquela cidade se comovem tanto com o caso dela que levantam dinheiro para que ela possa ir visitar o melhor especialista na área nos Estados Unidos e ela vai aos cinco anos. E o diagnóstico desse especialista foi que ela nunca mais retornaria a ver e de fato ela não passou a ver, nunca mais viu. Aos 15 anos ela foi para o Instituto de Cegos de Nova York e ela ficou lá durante 35 anos. Primeiro como aluna e depois como professora de inglês e história. Ela se casou com um professor lá do Instituto era músico também aos 38 anos. Teve um filho único que ela perdeu morreu quando ele era ainda pequeno. E essa mulher ela se tornou uma grande evangelista renomada nos Estados Unidos todos. Ela foi muito simples porque ela não cobrava somas grandes pelas suas composições ela vivia de forma simples mas se envolvia em todo o trabalho voluntário participou de várias associações ela foi recebida por vários presidentes dos Estados Unidos e ela foi a primeira mulher a falar a discursar no Senado americano. Essa mulher eu gostaria de chamar a Eliana aqui que ela vai cantar essa música uma das músicas que eu particularmente amo muito uma estrofe dessa mulher essa mulher tinha tudo para se revoltar contra Deus mas ela decide servir ao Senhor ela é evangelizada por sua avó a sua avó ficava com ela longas horas lendo a Bíblia e ela foi capaz de decorar trechos inteiros da palavra de Deus e o hino chama Segurança você pode cantar Eliana que segurança sou de Jesus eu já desfruto gozo da luz sou por Jesus herdeiro de Deus Ele me leva glória dos céus canta minha alma canta ao Senhor rende-lhe sempre honra e louvor Glória a Deus ela criou um estilo novo de hinos ela simplificou as melodias e as letras para que as crianças pudessem cantar porque ela ministrou muito tempo nos cultos das crianças na sua igreja e ela tinha uma atração especial ministério especial com crianças e mesmo depois que ela perdeu o seu filho ela se dedicou ao ministério das crianças também então a gente percebe que foi uma mulher que teve reveses na sua vida mas enquanto ai gente mulher quando prega se emociona sabia que mulher tem mais lágrimas do que homens e por isso que a gente chora com mais facilidade e eu vou chorar agora agora você imagina uma mulher que podia se resignar a uma vida de insignificância em 1820 em 1800 bolinha onde não haviam oportunidades de vida essa mulher decidiu não ser alguém descartável mas fazer diferença na sua vida e ela conheceu a Jesus e Jesus mudou a sua história preencheu o seu coração de significado de importância ela não olhou sabe para a sua pequeneza e para a sua limitação mas ela olhou para o seu Deus e os hinos que ela tem expressa que a segurança estava em Jesus então minha querida meu querido que está você que está aqui nesta manhã recebendo essa palavra Deus tem Deus tem essa palavra para você amém você tem significado você é importante para Deus Deus tem um propósito para a sua vida não importa o que você passe o revés que você viva Deus está lá para você Deus tem uma resposta para a sua vida Deus preenche o seu vazio Deus preenche a sua insignificância Deus te ama e por isso corresponda esse amor de maneira extravagantemente o servindo como essa mulher fez amém ele pode contar com você glória a Deus vamos aplaudir ao Senhor a segunda mulher que eu quero citar é uma mulher chamada de mulher pecadora não é um nome citado até quem pense que era Madaria Madalena mas pede força porque não é citado em nenhuma outra parte da palavra de Deus o nome dessa mulher era uma mulher pecadora que adorou Jesus com gratidão um dia Jesus foi ungido ungido os pés por essa mulher e o texto diz o seguinte convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa e eis que a mulher da cidade pecadora sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu levou um vaso de alabastro com um guento e estando estando por detrás aos seus pés chorando regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e o ungia com um guento neste momento imagina a cena Jesus entra na casa de um fariseu ele senta a mesa a mesa era baixa a cadeira era baixa tipo um banco ele sentava assim e os pés ficavam para trás entra essa mulher pecadora provavelmente uma prostituta e começa a chorar nos pés de Jesus copiosamente porque para ela ter que secar com os cabelos imagine o quebrantamento daquela mulher eram tantas lágrimas que os pés de Jesus foram lavados com essas lágrimas e ela enxugava com seus cabelos e o fariseu começa a questionar no seu interior e diz assim se esse homem Jesus fosse profeta ele saberia quem está fazendo isso porque um homem digno não aceitaria ser tocado por uma mulher impura por uma prostituta e Jesus estava aceitando aquela honra que aquela mulher estava dando e Jesus conhecendo o coração daquele homem disse a ele aí ele conta toda uma história ele diz Simão eu quero contar-lhe uma situação e você vai me dar uma sentença um homem tinha dois credores um lhe devia 50 denários nem sei se usa essa medida aqui outro 500 e ele perdoou os dois qual que deve se sentir mais perdoado aquele que foi perdoado na maior soma aquele que foi perdoado por 500 denários Simão responde para Jesus e Jesus disse replicou-lhe Jesus julgaste bem e voltando para a mulher disse a Simão vês esta mulher entrei em tua casa e não me deste água para os pés esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos não me deste ósculo que é beijo ela entretanto desde que entrei não cesse de me beijar os pés não me ungiste a cabeça com óleo mas esta com bálsamo ungiu os meus pés por isso te digo perdoado lição os seus pecados porque ela muito amou amém e ele diz assim mas a quem pouco se perdoa pouco ama e a quem muito se perdoa muito ama essa mulher demonstrou e adorou de forma extravagante a Jesus foi uma cena chocante todos que estavam lá ficaram estarrecidos pela ousadia daquela mulher e pela intensidade daquela cena você imagina alguém entrar e ficar chorando tanto ao ponto de ter que enxugar e ela depois termina ungindo os pés de Jesus agora ungir os pés não era uma prática comum a unção era feita na cabeça e no entanto ela estava ali se rendendo se humilhando e ungiu os pés de Jesus era a posição que ela queria estar adoradores eles fazem assim porque adorar é servir e se prostrar verdadeiros adoradores se prostam diante de Deus diante do rei reconhecendo o seu poder e a sua autoridade sobre as nossas vidas amém e aquela mulher adorou com extravagância sendo grata a Jesus você imagina uma mulher prostituta uma prostituta deve ter uma autoestima perto de zero porque se entrega a qualquer um você eu imagino a maneira a maneira com que ela tem que abstrair o seu valor para estar se entregando a qualquer pessoa ela provavelmente deve ter sido abusada deve ter sido decepcionada sofreu abandono sofreu muitas vezes coisas ruins às vezes até intimidação não é? e aquela mulher quando ela olhou para Jesus e Jesus olhou para ela com amor e ela recebeu o amor e aceitação de Jesus ela se deu completamente agradecida porque alguém havia olhado para ela de maneira diferente alguém que reconheceu nela um ser com valor como é que chama a música de hoje? uma raridade Jesus viu naquela mulher não uma prostituta mas uma pedra preciosa uma raridade que estava ali aos seus pés para ali render-lhe adoração e ele diz olha essa mulher tem que ser perdoada muito porque muitos são os seus pecados portanto ela tem gratidão Simão você entrou eu entrei aqui você não me honrou você não me lavou os pés você não me beijou você não me ungiu a cabeça você não me honrou mas essa mulher até agora não para de me honrar com sua adoração e com a sua gratidão tem uma um relato de uma história que eu quero contar de Victor Frankl ele relata muitas histórias não é especialmente no seu tempo ele foi um refugiado num campo nazista de Auschwitz e ele diz que depois que ele foi liberto e sobreviveu aquele tempo onde muitos judeus foram executados ele escreveu muitas histórias dos campos e ele diz que aqueles prisioneiros eles sonhavam com coisas muito corriqueiras eles sonhavam com pães eles sonhavam com bolos eles sonhavam com banhos quentes eles não imaginavam a vida com grandes projetos mas eles sentiam falta das pequenas coisas coisas que por muito tempo na sua vida foram vividas de forma naturalmente sem grande valor e ele relata também que as pequenas coisas e ele diz que quando eles estavam sendo levados de trem para Auschwitz e eles tinham pequenas janelas e eles eram capazes de olhar ao longe e ele ficou observando a reação daquelas pessoas que tinham oportunidade de ver o horizonte e ele conta uma cena que o sol batia na neve e fazia e trazia um espetáculo da natureza assim de maneira deslumbrante muito especial muita beleza naquela cena da natureza e ele diz que as pessoas que tinham oportunidade de contemplar que estavam perto das janelas o seu semblante era totalmente diferente ele via sorrisos ele via sinal de esperança então ele diz nos seus relatos que as pequenas coisas tais como uma cena da natureza um pão um bolo um banho quente passa a ser muito significante quando você não os tem isso nos leva a refletir que mesmo a nossa vida cotidiana as pequenas coisas temos que valorizar e ter um espírito de gratidão a Deus essa mulher viveu intensamente o perdão de Deus foi arrancada de uma vida de infortúnio uma vida de prostituição provavelmente depois desse momento ela se tornou uma nova mulher mulheres aqui e homens são resgatados de vidas totalmente destruídas outros não é de uma vida não tão difícil mas mesmo assim a gratidão tem que estar presente nos nossos corações amém gratidão pelo perdão do Senhor Deus nas nossas vidas nas grandes coisas gratidão pelas pequenas coisas de Deus na nossa vida amém um espírito de gratidão é eu creio que as mulheres especialmente as mulheres precisam desenvolver um espírito de gratidão toda mulher que é casada quantas são casadas aqui? muitas mulheres especialmente as mulheres casadas elas tem que ter um espírito de gratidão a Deus elas tem que trazer para o seu lar uma esfera de alegria de otimismo de fé de gratidão a mulher é quem dá é o termômetro do lar ela é quem dá o tempero ela é quem traz a esfera do lar e você sente isso quando num lar tem uma mulher de fé uma mulher otimista eu sei bem o que é isso porque eu fui criada com uma mãe exatamente assim a minha mãe foi a pessoa que eu conheci na minha vida inteira mais pra cima que eu já vi meu pai passou por revés financeiro perdeu tudo que tinha minha mãe teve diagnóstico do meu irmão uma doença grave no cérebro que podia causar a morte dele tudo isso aconteceu na vida dela ela meu irmão até dois anos fez seis operações pra colocar as pernas no lugar até dois anos não andou o outro nasceu prematuro até dois anos tinha um problema de intestino o médico não sabia se ia sobreviver ou não e a minha mãe foi uma mulher de muita fé eu não me lembro da minha mãe chorando pelos cantos tudo que acontecia ela falava não, mas isso vai melhorar isso vai mudar ele vai ser curado ela gerou em oração a cura do meu irmão amém? então mulheres assim fazem diferença na vida daqueles que a circundam e nós em Deus seja qual for o seu temperamento não baseie no seu temperamento na sua história de vida mas se fie no Senhor o Senhor é a sua segurança mulher do Senhor mulher de Deus homem de Deus olhe pra Ele porque Ele tem a resposta pra sua vida Ele que é todo todo poderoso tem todas as coisas na sua mão é um Pai de amor Ele está pronto a nos abençoar amém? é por isso que foi cantado hoje da onde vem o nosso socorro socorro o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra que tem tudo ao seu dispor é isso que nós temos que aprender a viver ser mulheres de fé olharmos pra Deus ter sempre uma resposta de que as coisas vão melhorar que Deus está presente que Deus vai mudar as circunstâncias que Ele vai trazer a bênção e o favor dEle pra sua vida e pra sua família amém? as mães as mulheres de Deus tem que trazer segurança fé aos seus filhos ministrar aos seus filhos fé a minha mãe ela era organista da igreja batista aprendeu órgão quando estudou no colégio batista morando numa cidadezinha do interior era a única organista então se ela faltasse nos cultos que tinha não tinha louvor porque era a única coisa que dava pra tocar e acompanhar os hinos então ela nunca faltava e a gente pequenininha lá não tinha essa facilidade de classinha de crianças não a gente ficava na frente ficava quietinho ai se não ficasse assistindo todos os cultos pregações intermináveis às vezes em fadonhas mas a gente ficava quietinho e eu tenho lembrança da igreja pra minha igreja sempre foi sinônimo de aconchego de segurança de coisa boa porque eu aprendi isso com a minha mãe a gente pra ir na igreja punha as melhores roupas existia alegria quando eu era adolescente os adolescentes muitas vezes saem pro mundo né a gente passava os domingos inteiros na igreja eu morava em Santos a gente saia às vezes os dias tava ensolarado passava na frente da praia praia lotada e a gente indo pra igreja olha a tentação e tinha escola dominical culto voltava pra almoçar e tinha evangelização adolescentes depois jovens e culto e assim passava o domingo meu pai que era afastado da igreja naquele tempo vivia dizendo pra nós assim mas vocês vocês precisavam morar na igreja porque vocês não levam a cama pra igreja vocês não saem da igreja e hoje eu vejo muitas mulheres com desculpas de que os filhos são pequenos que tem muito trabalho né os maridos não deixam e deixam de servir ao senhor minha querida pessoas homens eu não digo que você não deve investir no seu lar nem faltar com sabedoria com seu marido pra não perdê-lo mas olha Deus tem que ser o primeiro o segundo o terceiro e depois as outras pessoas na sua vida porque se ele for o primeiro você terá um bom marido se ele for o primeiro você vai educar os seus filhos no temor do senhor e eles serão frutos abençoados amém então o sucesso pra uma mulher a sabedoria de uma mulher vem do temor do senhor e a sua maneira com que ela responde a Deus em gratidão como essa mulher pecadora amém glória a Deus Deus pode contar com você aleluia vamos aplaudir ao senhor tem uma história que o doutor Robert Hill autor de mais de 40 livros relatou numa experiência que ele teve ao visitar Bangkok na Tailândia e ele tinha sido convidado ele e a sua esposa para um banquete real no palácio os reis da Tailândia o haviam convidado e ele pegou o táxi e o motorista começou a conversar com ele porque sabia um pouco de inglês e queria treinar o seu inglês e aí o motorista começa a falar com ele e diz assim puxa vocês são ricos aí o homem estranho falou não nós não somos ricos aí o motorista tailandês diz assim ah mas você tem carro aí ele responde é eu tenho dois carros aí ele diz então você é rico aí ele não responde depois ele faz a seguinte pergunta você tem casa qual o tamanho da sua casa aí o casal responde é nós temos casa a casa tem dez cômodos aí o motorista diz pra ele ah vocês são ricos porque a minha casa tem dois cômodos aí ele continua diz assim e como é a sua família você tem filhos ele diz nós temos quatro filhos dois estão na universidade e dois ainda moram em casa no colegial aí ele diz ah então vocês são muito ricos aí ele para pra pensar e no fundo ele se dá conta que ele era muito rico e fizeram o seguinte questionamento de fato somos ricos mas somos gratos então meus queridos a riqueza de Deus nas nossas vidas abrange tudo aquilo que ele é em nós e tudo aquilo que ele tem nos dado não vamos ter as coisas como coisas corriqueiras sem ter um espírito de gratidão como aquela mulher pecadora teve pra com Deus amém que você possa hoje nessa manhã relacionar as coisas que te fazem ricos a palavra de Deus diz que Jesus se tornou pobre pra que nós fôssemos ricos e somos ricos e temos abundância em todas as coisas diante do Senhor amém em terceiro lugar falando da terceira mulher eu quero falar da Maria irmã de irmã de Marta e Lázaro Maria irmã de Marta e Lázaro adorou com uma oferta extravagante todos conhecem aquele relato em que faltando seis dias pra crucificação de Jesus já perto da comemoração da Páscoa começando a comemoração da Páscoa Jesus vai até a casa de Maria Marta e Lázaro eles são irmãos em Betânia quando Jesus entra na casa ele vai ceiar com todos e naquele momento Maria pega um guento um óleo um bálsamo muito caro muito precioso e derrama aos pés de Jesus e era tão valioso aquela essência que a palavra de Deus descreve que valia trezentos denários depois vocês lê em casa é João 12 de 1 a 8 a Bíblia relata o valor daquela essência trezentos denários trezentos denários era o salário de um ano na vida de um trabalhador um denário era um dia trezentos dava um ano se você tirar os feriados e dias festivos aquela mulher ungiu os pés de Jesus com uma oferta dando-lhe uma um guento que valia trezentos denários era como se você que ganha mil reais trouxesse uma oferta para Jesus de doze mil reais é como você que ganha dez mil reais trouxesse de uma só vez cento e vinte mil reais você imagina a extravagância daquela oferta e eu lendo este relato Deus me chamou muito a atenção porque a gente olha a maneira que ela adorou e não se atenha ao valor daquela oferta que foi colocada aos pés de Jesus a adoração extravagante que Deus espera de nós passa pelo serviço passa pela gratidão mas passa também pela entrega pela doação o Senhor é dono de tudo que você é e de todos os seus bens amém meus queridos nós devemos ofertar muitas vezes espontaneamente aquela ação daquela mulher foi pegou todo mundo de surpresa Judas Iscariota falou assim mas que absurdo como é que ela faz isso uma coisa que vale 300 denários ela podia dar a gente venderia e daria aos pobres e Jesus repreendeu Judas porque na verdade ele não estava pensando nos pobres ele estava pensando no dinheiro que ele roubava que ele cuidava da bolsa e roubava Jesus e Jesus responde olha os pobres vocês vão ter sempre os pobres no meio de vocês mas a mim nem sempre vocês terão e esta mulher está me preparando para o meu sepultamento e o que ela fez hoje essa ação essa oferta espontânea vai ser contada em todo lugar onde o evangelho foi pregado essa ação será relatada e será contada para a glória não é da vida dela amém então meus queridos muitas vezes somos fiéis nos dízimos nas ofertas mas a gente tem que ter esse espírito de adoração vai haver momentos espontaneamente que o seu coração vai ser compungido para que você seja extravagante eu conheço uma pessoa que fez exatamente essa oferta deu salário de um ano recebia entregava no altar recebia entregava no altar uma mulher essa é a adoração espontânea é a adoração que o espírito vem e gera no nosso coração uma vez o rei Salomão quando assumiu o trono ele quis buscar o favor de Deus e ele foi sacrificar a Deus e sacrificou mil ovelhas imagina mil um rebanho inteiro ele sacrificou e ele foi tão extravagante e eu creio que a extravagância na oferta ela na verdade ela expressa a intensidade que você deseja em adorar ou muitas vezes em receber do Senhor uma resposta e um favor no caso aqui Salomão ele ofertou porque ele queria uma resposta ele precisava ele estava assumindo o reino de um grande rei ele era sucessor de Davi imagina se ele falhasse e ele precisava do favor de Deus e para que Deus olhasse para ele ele foi extravagante ele foi lá e ofereceu mil sacrifícios um rebanho inteiro ele desimou em sacrifício para o Senhor e o Senhor naquela noite fala com ele e ele pede sabedoria para governar o povo e Deus diz a ele porque você pediu sabedoria e não bens nem a vida dos seus inimigos eu vou dar sabedoria você será o homem mais rico do mundo e aqueles que fazem as estatísticas e as contas dizem que nunca houve no mundo alguém que fosse mais rico que Salomão Deus respondeu aquela forma extravagante que Salomão ofertou de uma forma extravagante porque não há colheita que não tenha um resultado de acordo correspondente se você semeia pouco você pouco colhe se você semeia muito a tua colheita é abundante amém se Deus quer agir para com você de uma forma extravagante ele vai compulgir o seu coração para essa oferta extravagante teve um segundo momento que Deus enriqueceu tanto Salomão que ele não ofertou só mil não ele ofertou 22 mil bois e 120 mil ovelhas em outro momento ele não diz irmão rebanho ele diz irmão muitos rebanhos quando ele foi consagrar o templo ao Senhor porque Deus já tinha transformado no homem mais rico existente em toda a história da humanidade por quê? porque Deus respondeu a Salomão extravagantemente conforme a sua oferta extravagante amém? Jesus ele não está interessado no seu dinheiro Jesus está interessado na sua adoração Jesus não está interessado nos seus bens Jesus está interessado no seu coração e o seu Deus tem que ser o Senhor e todos os bens e todas as coisas pertencem ao Senhor não é? tem uma frase de Thomas Watson que diz o seguinte há uma forma abençoada de dar a que torna a bolsa mais leve e a coroa mais pesada amém? Deus pode te fazer muito rico Deus pode te fazer uma pessoa mediana nas questões financeiras Deus pode te dar pouco mas você seja qual for a sua situação financeira você sempre pode ser um adorador extravagante nessa área é transferir a riqueza terrena para um tesouro espiritual vocês lembram de Zaqueu? quando Jesus entrou na casa de Zaqueu o que aconteceu? Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e disse assim olha se eu roubei alguém eu vou restituir quatro vezes mais o que Jesus disse para ele? hoje entrou salvação na sua casa Zaqueu nesse momento estava transferindo a sua o seu tesouro que tinha tido procedência ruim para o tesouro nos céus a sua riqueza estava sendo transferida da terra para um tesouro no céu amém? e é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas devemos investir no reino de Deus para que ele cresça na terra se dar pão para alguém ação social vai trazer essa pessoa para Jesus vamos dar pão mas não podemos esquecer que o verdadeiro pão é o pão que desce dos céus que dá vida eterna àqueles que o comem amém? então temos que priorizar o pão dos céus muitas vezes Deus vai dizer façam movimentos sociais abençoa os pobres mas o mais importante é investir na evangelização porque a evangelização transforme o pobre em uma pessoa rica instantaneamente amém? nós não vamos dar só o pão que perece mas daremos o pão espiritual a gente tem que investir no reino de Deus nas missões nos programas na mídia nos programas de televisão nós temos que ser propagadores do evangelho adorar extravagantemente com todo o nosso ser com tudo aquilo que temos amém? adoremos a Deus em espírito em verdade adoremos a Deus com nosso serviço adoremos a Deus com espírito grato e adoremos a Deus com uma oferta extravagante o espírito muitas vezes sopra há pessoas que estão prontas a ouvir para que façam isso eu tenho muitas experiências e ultimamente eu tenho tido experiências que tem sido inéditas para mim o ano passado Deus deu uma palavra profética em cima dessa palavra profética Deus me pediu uma oferta durante todo o ano Deus falou vai ser restituição dobrada deudíssimo dobrado e assim fizemos estamos crendo que vamos viver muitas coisas espetaculares no Senhor esse ano Deus me deu um sonho para que eu desse uma oferta especial e o que eu achei engraçado é que eu não havia entendido muito bem o significado daquela oferta até que este ano o Espírito Santo através do apóstolo decretou que seria o ano da graça e sabe qual é o número da graça? cinco e a minha oferta é uma oferta que inclui cinco e Deus me disse essa oferta que eu quero que você dê mensalmente durante todo o ano porque a graça do Senhor a palavra profética se cumprirá na vida de vocês amém tenham experiências com Deus nessa área essa área é uma área que te faz abrir os olhos com tanta fé faz você viver os maiores milagres com seu Deus amém porque Ele é a fonte de todas as bênçãos creia nele olhe pra Ele e quando Ele te pedir algo dê porque quando Deus pede uma semente Ele tem em vista uma colheita que Ele quer dar pra sua vida amém glória a Deus Deus pode contar com você amém glória a Deus eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e eu quero fazer uma oração de entrega e gostaria que todos repetissem comigo declare assim ao Senhor diga assim Senhor Deus eu estou aberto a Tua presença neste lugar Senhor Deus entra no meu coração faz no meu coração a Tua morada perdoa os meus pecados venha ser Senhor da minha vida quebra todas as ligações com o mal e me ajuda Senhor a Ti servir com excelência eu quero ser um adorador extravagante eu quero Te adorar Senhor porque Tu és Deus acima de tudo que existe e o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra em Cristo Jesus Amém Glória a Deus